Vem ganhando pra furião, gosta de fazeosia Gosta novinha que dá na volada, gosta de fazeosia Você tá lá em cima da piroca, 24 horas por dia Eu vou ser negrada, você é uma amiga Vem ganhando pra furião, gosta de fazeosia Essa novinha que dá na volada, gosta de fazeosia Fica sentado em cima da piroca, 25 horas por dia Eu vou ser negrada, você é uma amiga Fica sentado em cima da piroca Vem ganhando pra furião, gosta de maquiagem E aí Eu vou ser negrada, você é uma amiga Transcrição e Legendas por Quintena Coelho